A polícia encontrou o corpo de um piloto de uma moto de aplicativo. Aqui em São Paulo não tem, mas em outros lugares você pode fazer a moto, a carona por moto. Hoje nós temos carros aqui em São Paulo. Tem muitos lugares que antes chamava de moto táxi, mas agora é pelo aplicativo. Só que tem uma história aí por trás. O Euler Santos da Cruz, de 24 anos, há pouco tempo começou a se relacionar com uma mulher casada. O marido dessa mulher descobriu tudo, eles acabaram rompendo a relação. E o Euler, poxa vida, mas eu não queria que você estivesse acabado com o casamento, eu não quero te assumir. A mulher ficou revoltada. Então, tudo bem. Dois meses depois, meu marido descobre, acaba o casamento e agora você vai me deixar na mão? Não, não é bem assim, calma aí, eu só não quero, né? Eu não quero me casar com você. Ah, então vamos para uma despedida. O que esse cara não sabia, olha só onde isso vai dar. É a primeira vez que eu pego um caso assim, para falar aqui na televisão. Quando ela marca esse encontro, ele não sabia que ela já tinha conversado com o marido. O marido disse, olha, eu te perdoo. A gente pode voltar com uma condição. Qual é? Você vai ter que me ajudar a matar o teu amante, porque eu não vou ter condições de viver com esse peso. Palavras do cara. Então, se a gente matar o cara, eu volto com você. A mulher, beleza. Deve ter imaginado. Agora, até aí, são informações da polícia. Daqui em diante, eu imagino. Ela deve ter pensado. Eu não vou mais ficar com ele mesmo, cara, ele me abandonou, estou me sentindo rejeitada. Eu vou matar esse cara. E é o meu marido que vai fazer isso e pronto. E eu sigo a minha vida. Só que esse plano acabou descoberto. Não tem crime perfeito. Ô, Lombardi, parecia ser um plano assim maravilhoso para ela, né? Mas acabou com a morte desse rapaz e com a prisão desse casal, merecidamente, né? Você disse que tem crime, não tem crime perfeito. Eu já ouvi isso há muito tempo. Tem crime mal investigado. Aí, quando ele pratica o crime, a polícia começa a investigar, acaba dando no que deu. E esse foi bem investigado, né? Muito bem investigado. Vamos ver? Vamos embora. A moto da vítima foi encontrada queimada às margens do rio. O irmão do rapaz foi quem localizou o veículo e fez contato com a polícia. Euler Santos da Cruz, de 24 anos, estava desaparecido desde a manhã do último domingo. O irmão de Euler contou para a polícia que o motoboy saiu de casa por volta das 6 horas da manhã, depois que recebeu uma ligação de uma mulher com quem ele mantinha um relacionamento há pouco mais de dois meses. Ele teria combinado de encontrar com ela. Desde então, não voltou para casa e os parentes perderam o contato com o motoboy. O último sinal do GPS do celular de Euler dava para uma estrada de terra. Ao seguir as coordenadas, além da moto, a polícia achou também a poucos metros do local onde o veículo estava, o corpo do motoboy carbonizado e no meio do mato. Nós locamos até o local e lá nós obtivemos algumas informações com relação à suposta autoria. O suspeito Vitório de Paiva Santos, de 29 anos, foi preso na empresa onde trabalha e confessou o crime. Ele nos revelou que realmente foi ele que matou a vítima. Vitório também contou como matou a vítima. Segundo o relato dele, ele foi armado até o local com a intenção de conversar com essa vítima. E após abordá-lo, essa vítima jogou a moto para cima dele e aí sim, ele realizou um disparo de arma de fogo que pegou na região da face da vítima. Posteriormente, ele arrastou a moto da vítima até para uma região de mata e tirando a gasolina do tanque da moto da vítima. Ele ateou fogo na moto, posteriormente colocou fogo no corpo da vítima e arrastou para uma área de mata. A avó e as tias do suspeito não quiseram gravar entrevista, mas disseram que ele e a mulher foram casados por cinco anos e que ele decidiu por um fino relacionamento porque descobriu a traição. Durante os dois meses separados, eles mantiveram uma conversa. E a condição para que voltasse era que a ex-esposa o ajudasse a matar o amante. Ela ligou, fez uma ligação, conversou com a vítima e conseguiu atraí-lo para esse local que quem estava esperando era o autor do homicídio. A PM também prendeu a mulher. Kelly Fernandes Paula Silva, de 24 anos, foi conduzida como coautora do homicídio. Ela e o marido foram trazidos para a delegacia da Polícia Civil, que agora investiga o caso. Nós estamos encerrando a ocorrência na delegacia, entregar para o delegado para que ratifique o flagrante e dar prosseguimento à persecução criminal.